Fala, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez, trazendo hoje duas questões elaboradas pela banca VUNESP, beleza? Essas duas questões aí vão tratar de geometria espacial, mais precisamente, volume de um paralelepípedo. Tá legal? Então vamos resolver essas duas questões aí de volume. Eu peço pra vocês darem um pause aí na tela e dar uma olhada no enunciado também da segunda, já que o da primeira vocês estão vendo aí. Tenta rabiscar, tenta fazer e depois sim você vem aqui conferir o gabarito. Tranquilo? Agora, sem mais conversa, vamos começar essas duas questões agora. Olá, pessoal. Iniciando a leitura, tá dizendo o seguinte, ó. Qual é o volume de concreto necessário para refazer o fundo de uma piscina do urso polar, tendo em vista que o fundo tem 25 metros de comprimento, 4 metros de largura e 50 centímetros de espessura, beleza? Relativamente tranquilo, a gente só tem que se organizar. Antes disso, se você gosta desse tipo de questão, eu sugiro que você deixe um like aí, pra você não custa nada e pra mim vai ajudar pra caramba. Um outro recado também, ó. Em algum lugar aqui da descrição tem o link do meu canal do Telegram, se você quiser dar sugestão de questões pra eu fazer aqui. E o grupo tá pequenininho por enquanto, tá? Então você fala diretamente comigo ali. Tá em algum lugar da descrição, link do canal do Telegram. Dá um pulinho lá. Bom, então voltando pra cá, eu quero calcular esse volume aqui, né? O volume de concreto. O piso dessa piscina, pela leitura, já dava a perceber que ele é um piso retangular, né? Já que ele tem aqui comprimento, tem a largura também. Só que ele também tem a espessura, o que dá a entender que é um paralelepipino. Então é algo em torno, né? Mais ou menos isso daqui, ó. Vou tentar esboçar. Não vai ficar tranquilinho, porque eu não estou com nenhum tipo de instrumento aqui. Muito menos uma régua, né? Mas aí você entende, porque eu sei que você tem bom senso, que é isso aqui, ó. O fundo, opa, da piscina e do urso polar, né? Que luxo. Então eu tenho isso daqui, ó. E aqui eu posso colocar as medidas. Eu tenho 25 metros de comprimento. Então aqui eu vou colocar 25, ó. Eu já vou entender. Aqui, ó. 25. É... 4 metros de largura. Então aqui eu tenho 4 metros. Ficou até um pouquinho desproporcional, mas dá pra entender. E aqui eu tenho 50 centímetros. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso daí. É a única dificuldade aí que você poderia ter é saber que aqui tá em metro. Aqui tá em metro. Aqui também deveria estar em metros, né? Ou os 3 estão em metros, ou os 3 deveriam estar em centímetros. Nesse caso, não. Então eu vou pegar os 50 centímetros. Ó, 50 centímetros. E passo isso pra metro. Passar pra... 50 centímetros é metade de um metro, né? Então isso daqui é 0,5 metros. Tranquilo? Então é só dividir por 100 que você tem. Centímetro pra metros eu tenho isso daqui. Então essa espessurazinha aqui, ó. Essa altura, né? Ela é 0,5 metros. E agora eu quero calcular o volume de concreto disso daqui. Pra calcular o volume de um paralelepípedo, basta que eu multiplique todas as suas dimensões, ó. Largura 4, comprimento 25, altura, né? Que nesse caso foi chamado de espessura, é 0,5. Olha aqui como é que fica tranquilo. Então o volume, eu tô chamando aqui de V, vai ser igual a 4 vezes 25, vezes 0,5. E ao fazer essa continha aí, ó, 4 vezes 25 vai dar 100. 100 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então 100 vezes 0,5 é 50 metros cúbicos. Tranquilão? Então aqui eu tenho letra D como nosso gabarito. Pessoal, então é isso daí, ó. Convido vocês também a dar uma olhada na minha plataforma, tá? O site vai estar aqui embaixo também. Ela tá bem legal. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Mas não vai embora, não tem mais uma questão. Então, gabarito aqui foi 50 metros cúbicos. Vamos pra próxima questão de hoje também da VUNESP, falando também sobre o volume de um paralelepípedo. E essa segunda questão diz o seguinte, ó. Um aquário de forma retangular tem 40 centímetros de largura, 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de altura. Quantos litros de água serão necessários para enchê-lo? Galera, o seguinte, ó. Aqui eu tô falando de centímetro, centímetro e centímetro. Beleza, tá tudo tranquilo. Aqui tá falando de litros. Ou seja, eu não tenho aqui a resposta em centímetros cúbicos. Eu tenho em litros. Então, uma relação que eu gosto muito de guardar é essa daqui, ó. Um litro é igual a um decímetro cúbico, tá? Então, um litro é igual a um decímetro cúbico. É uma relação muito bacana pra você guardar aí também, pra você memorizar. Deixa eu até destacar ela aqui, ó. É que eu preciso saber disso pra resolver a questão? Não. Mas você, sabendo disso daqui, você vai ganhar um pouquinho de tempo. Porque, olha só, quando eu multiplicar centímetro vezes centímetro vezes centímetro, eu vou ter centímetro cúbico. Correto? Só que seria muito bom, diante dessa relação, que eu não tivesse centímetro cúbico. Eu tivesse decímetro cúbico. Porque se eu tiver decímetro cúbico, a relação é um pra um. Sei lá, se for 10 decímetros cúbicos, significam ser 10 litros. Se for 100 decímetros cúbicos, significa ser 100 litros e por aí vai. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Esse 40 centímetro aqui, eu vou passá-lo pra decímetro. É só dividir por 10. Então, 40 centímetros é o mesmo que 4 decímetros. De maneira análoga, você tem que 60 centímetros é o mesmo que 6 decímetros. E aqui, por último, os 30 centímetros é igual a 3 decímetros. Aí vai ficar mais simples. Por quê? Porque se eu sei que é um aquário retangular, na verdade, ele é um paralelepípedo. E o volume de um paralelepípedo, nós já até vimos aqui na questão anterior, basta você multiplicar as três dimensões deles. E quais são essas três dimensões? 4 vezes 6 vezes 3. E quando eu fizer essa multiplicação aí, eu vou encontrar aqui, ó. 4 vezes 6 vai dar 24. E 24 vezes 3, 72. 72 o quê? Decímetros cúbicos. Só que se eu sei que a relação é um para um, eu tenho aqui que o volume é igual a 72 litros. E sendo 72 litros, nós temos a letra C como nosso gabarito. Mas uma questão é concluída com sucesso. Mas calma, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Não esquece não, entra também lá no nosso grupo do Telegram, fala direto comigo e dá suas sugestões de questões para eu resolver aqui no canal. Tranquilo, galera? Verifica se você é inscrito. Caso não seja inscrito, se inscreva. Notifique aí também o sininho, né? Quer dizer, aciona o sininho para que você seja notificado toda vez que eu postar conteúdo aqui dentro do nosso canal. É isso, espero que tenham gostado. E no mais, um abraço do professor Reinaldo Emirato.